Bom dia, bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia, meu coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia, vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela, que nos ensina a amar. Bom dia, bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia, meu coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia, vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela, que nos ensina a amar. É um bom dia dado com o coração, né, Carlos? Bom dia de coração, então. Bom dia, Pato, sua bênção. Deus abençoe, tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Pescou bastante? Pesquei bastante, mas as férias já passaram, eu voltei ainda na sexta, mas o fim de semana foi de muitas bênçãos também, o meu foi e o seu, como é que foi? Graças a Deus foi. Muito abençoado. Viajei para Santa Catarina, Carlos. Fui para Joaçaba, região oeste, participar da Assembleia do Bocado do Pobre. Aliás, um grande abraço para o povo do Bocado do Pobre, uma das instituições parceiras aqui da obra evangelizar, é preciso. Que bacana, hein, Pato? Tive a Assembleia Nacional lá, a gente foi, a gente tem a alegria de participar desta obra tão maravilhosa. Do Bocado do Pobre, um abraço para o Dom Mário Marques, lá de Joaçaba, povo querido de Joaçaba que nos acolheu, um beijo para o povo de toda Santa e Bela Catarina. Mas você cantava aí, Carlos, um bom dia dado com o meu coração, é quem diz. O senhor conhecia essa música? Eu conhecia essa moda. Rapaz, é antiguinha, hein? É antiga. Essa é das nossas, eternas, para dar bom dia. E a gente quer dar bom dia com o coração para o nosso povo. Mas para isso acontecer, minha gente, façam comigo. Joaquim, bom dia para você também. É, Joaquim, vamos fazer o sinal da cruz agora, junto com o Carlos, junto com o Joaquim e você aí do outro lado, fazendo o sinal da cruz com a gente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Assim o seu dia, muito abençoado na presença de Deus. Eu não sei onde é que você está, mas você está em uma das 2170 cidades Brasil afora que acompanham ao vivo, sinal aberto via satélite, a programação da TV Evangelizar. 19 capitais e mais as outras inúmeras cidades onde chega o sinal aberto da TV Evangelizar. Você que acompanha pela Parabólica Digital, bom dia! Você que está nos rincões do Brasil, ou nas capitais também, não sei onde é que você está. Você que acompanha pelo aplicativo, acho que deve estar chegando em 2 milhões, ou já passou de downloads do aplicativo. Você baixa o aplicativo e leva a gente por onde você for. Você que acompanha pelo Youtube, porque o programa fica disponível também no Youtube. Youtube.com.br TV Evangelizar Oficial. Você se inscreve e leva toda a programação da TV Evangelizar. E sobretudo, você que está no facebook.com.br TV Evangelizar Oficial. E vai deixar o comentário pra gente. Joaquim, tem uma turma com a gente. Eita, Joaquim, tem um povo lindo com a gente já aqui no Youtube. No facebook.com.br TV Evangelizar Oficial. Quem está com a gente? A Vanderlei, a Cândido, está dizendo bom dia. A Célia Brito, bom dia povo de Deus. Eli, Leodir, Casarosa. Ah, Eli lá de Palotina, no Rio Azul. Está acompanhando, bom dia pro Leodir, pra Eli. Pra quem mais? A Maria Roseli, a Suerda Veríssimo. Maravilhosa semana pra todos. Lourdes está dizendo bom dia. Padre Francisco, a sua bênção. Deus abençoe, minha irmã. O Sérgio Rodem, está dizendo bom dia. A Edilene Liberato também. Quem mais? Quem mais? Meire Santos, Sebastiana Silva, a Ana Lúcia Barbosa. Eu peço orações por mim, minha família. Vossa Reverendíssima. Ela me chama de Vossa Reverendíssima. Viu que chique lá é, Silvém? É, tá chique o negócio. Graça Santana Costa, está dando bom dia. A Joana Magalhães Gomes. E todo o povo com a gente. Joaquim, está espelhado aí, você está vendo, Joaquim? Que turma linda com a gente. Começando a semana, gente. Segunda. Segunda do Espírito Santo. Você já sabe. A gente se coloca sempre no pedido, no clamor. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Vem iluminar a minha semana. Vem Espírito Santo. Vem inspirar a minha vida. Meu trabalho, a minha missão, a minha família. As dificuldades que eu vou enfrentar também. As alegrias que eu vou viver. Vem Espírito Santo. Vem fecundar a Palavra de Deus. Daqui a pouco. Aliás, abra a sua Bíblia, hein, gente. Mateus capítulo 12. Daqui a pouquinho. Mateus 12, 38, 42. Porque olha só o tema de hoje da reflexão do nosso bom dia. Não busque os milagres de Deus, mas o Deus dos milagres. Ai, ai, ai. Será que a gente está buscando os sinais de Deus? Jesus vai dar um puxão de orelha. Essa geração pede um sinal. Outra geração que só vive a base de busca de sinais. Quem sabe de milagres? Claro que a gente acredita em milagres. Claro que a gente acredita. Mas olha o recado de hoje pra você. Não busque o Deus dos milagres. Aliás, não busque os milagres de Deus, mas o Deus dos milagres. Não busque os milagres de Deus, mas o Deus dos milagres. E buscando o Deus dos milagres, todos os milagres vão acontecer na sua vida. Mas não vá em busca do sinal. Vá em busca dele, da pessoa de Deus. Não busque os milagres de Deus, mas o Deus dos milagres. A reflexão do nosso segundo bloco, do nosso bom dia de hoje. Atenção meu povo, hoje é segunda-feira do Espírito Santo, 18 de julho. É dia de São Francisco Solano, grande São Francisco Solano, padroeiro dos missionários da América Latina. São Francisco Solano, olha aí a cruz, a missão, levando a mensagem da salvação. Grande missionário da América Latina, da nossa América, é dos nossos, é sul-americano, latino-americano como nós. São Francisco Solano, interceda por todos nós, especialmente pelos missionários. Aqueles que são nas regiões de fronteira, na linha de frente da evangelização. Grande missionário, interceda por todos nós. Hoje também, meu povo, é dia do trovador. É, com a sua violinha, o trovador vai com seu chapéu de vaqueiro, sei lá, de couro. Os trovadores e trovadoras aí, gente. Especialmente o nosso povo do Nordeste, bom de trova, o pessoal do Sul também. É, tem muita trova boa no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina, Paraná. Mas especialmente o nosso nordestino faz as trovas bonitas. Eita, que coisa boa. Parabéns a todos os trovadores e trovadoras do nosso país. Meu caro Carlos Cruz, você começou cantando. Bom dia, vamos voltar. Em outra ou nela, tá a seu critério. Hoje eu vou pegar o senhor aqui. Ai, 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 agora lascou. Eu vou puxando, tinha um carreiro, eu quero ver se o senhor sabe. É. Vamos lá? Vamos ver se o povo canta com a gente? Se o povo cantar... Joaquim, você vai ajudar a gente a cantar ou não? É, Joaquim? Ah, faz uma segunda então pra nós, Joaquim. Imagens de Cachoeiro do Itapemirim. O que é feito daqueles beijos que eu te dei. Bom dia, povo de Cachoeiro. Joaquim, dá bom dia pra Cachoeiro do Itapemirim. Vai lá. Essa é boa, Carlos. Vamos fazer a segunda. Pra onde foram tantas promessas que me fizestes? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez tão longe estejas vivendo bem mais feliz. Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois que sonhavas com a riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado muito sofresses, o meu desejo é que vivas melhor. Conhece esse modão, vai cantando então. Solta a voz. 16 graus em Cachoeiro do Itapemirim nesse momento. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu povo. Solta a voz. Tá bonito. Eis aqui um peito magoado, que muitos sofrem por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos. Mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. Mexeu com o coraçãozinho de um certo galo aí em cima. Do fundo do baú essa, rapaz. Com certeza, rapaz. Essa é do Tião Carreiro. Como é o título dela? Como é o nome dessa música? Rapaz, eu não lembro do nome dela. É, mas essa todo mundo conhece. Vai com Deus. É Amargurado? Amargurado, parece que é. Isso mesmo, é Amargurado. Bom demais as boas músicas também da nossa tradição sertaneja. Sempre aqui no Bom Dia. É um programa, gente, de variedades. É de entretenimento também, mas de boa reflexão. Daqui a pouco a Palavra de Deus, hein, gente? Mateus capítulo 12 hoje. Pra gente mergulhar na Palavra de Deus. Daqui a pouco, o coração de São Francisco, quero rezar por você. Pela paz nessa semana que está começando. Segunda-feira, Deus nos deu, por algum motivo, a graça de começar mais um dia. Começar mais uma semana. E ela vai ser muito especial. Ela vai ser muito abençoada. Vivida na presença de Deus. Vivida aqui também com a gente, na nossa companhia. Na companhia da TV Evangelizar. A gente começa com um bom dia. Daqui a pouquinho, Joaquim chama o povo que vai ter missa daqui a pouco. Joaquim, sete e meia, missa aqui em cima. Direto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus da Santa Chagas. Daqui a pouquinho a Santa Missa. Depois vem o Ricardo Vilchus com Evangelizar em forma. E depois com a Palavra. E depois com a Palavra, o Padre Reginaldo Manzotti com a experiência de Deus. E na sequência, toda a programação da Segunda do Espírito Santo. Aqui na TV Evangelizar, que é sempre muito especial. Meu povo, atenção. Porque está... Está, olha que legal. Uma estrada no interior aqui do Paraná. Os agricultores cuidam e conservam das cerejeiras. É, está na época da floração das cerejeiras. Porque na época certa, surgem com belíssimas flores as nossas cerejeiras. Aqui no Paraná é muito lindo. Como é que é aí na sua região? Vamos acompanhar o VT? Vai lá, roda o VT. Luiz Júnior é trabalhador rural na pequena cidade de Louisiana, na região noroeste do Paraná. Por lá, ele cuida do gado e de outros afazeres da propriedade. Há poucos dias, a rotina intensa foi interrompida. É que bem em frente ao local que ele trabalha, a natureza está dando um show. É a florada das cerejeiras, árvore símbolo do Japão, que está encantando quem passa pela rodovia sentido ao município de Corumbataí do Sul. São 1.100 árvores que juntas formam um imenso corredor colorido. É uma alegria para o povo, bastante gente vem ver, é uma inspiração. Muda o dia de trabalho? Como é que é? Muda. Por quê? A alegria da gente estar vendo, o povo olhar, gostar. Esta família que mora no distrito de Bourbonia acompanha a florada todos os anos e sempre faz questão de registrar o que para eles é um presente de Deus bem pertinho de casa. Muito lindo, né? Todo ano a gente para aqui, olha e todo mundo para os carros, tira foto, faz vídeo. Tem uns que passam o drone para tirar as fotos. E é esse espetáculo que acontece para nós aqui todos os anos. As cerejeiras foram plantadas há 20 anos por uma família de descendentes japoneses. Na cultura oriental, elas representam paz, amor, beleza e também trazem uma reflexão sobre a brevidade da vida. As árvores passam um ano quase despercebidas, mas no inverno, depois que as folhas caem, é que vem as flores. Um espetáculo que faz lembrar que a vida, assim como a natureza, é feita de ciclos e que cada um tem sua beleza. O responsável pelo plantio foi o pai do Carlos Eduardo, seu Seiji Kimoto já falecido. Junto com a esposa, Fumika Takahashi, ele trouxe cinco mudas de campos do Jordão e deu início ao que hoje é um legado, não só para os dois filhos do casal, mas para toda a região. Meu pai sempre foi muito vaidoso. Então, isso refletiu um pouco da propriedade, né? Ele sempre gostou da parte de preservação da natureza em si. E quando conheci a minha mãe, foi uma dupla, assim, que era um trabalho que em conjunto e que favoreceu para todo mundo, né? A gente fica feliz de ter um reconhecimento de vocês. Não são uma década, duas décadas. É um trabalho, assim, de praticamente 50 anos adiante, porque a gente vai dar continuidade, né? Então, é uma história, talvez, passada em minutos, mas são mais de 50 anos que estão plantados ali. Olha que coisa linda, gente, essa floração das cerejeiras aí no interior, né? De Louisiana. É tradição aqui da nossa grande comunidade japonesa, nipo-brasileira, aqui no estado do Paraná, no Brasil, tem uma grande colônia japonesa e onde tem os japoneses tem as cerejeiras. É lindo demais. É lindo demais, né, Joaquim? Você gostou? Olha que coisa linda, rapaz. É a época de começar a floração das cerejeiras e a gente está aguardando ansiosamente. Mas eu estou aguardando ansiosamente, Joaquim, é o meu café também, por isso que eu estou sentado aqui, ó. Eita, Joaquim, olha, dá uma olhada. Ah, você quer também? Quer café também, Joaquim? Olha só. Deitando o café na nossa xícara, Carlos, hoje vai dar para você também. Para o Joaquim, não sei. Mas olha aí, Carlos, dá uma olhada. Eita, fumacinha subindo. Coisa boa, hein, Carlos? Parece que está uns 10 graus aí, mais ou menos, aqui na nossa capital do Paraná. Está friozinho. E aí, em qualquer dia, bem-vindo o café. Ainda mais um friozinho como hoje, né? Com certeza. Eu vou levar o café por enquanto, Carlos. Daqui a pouco eu levo. Mas até no verãozão. Rapaz, olha, é, até no verão. Qualquer dia, bem-vindo o cafezinho, né? É, com certeza. E é tradição do povo tomar café com a gente, Carlos. Você sabe disso. Café todo dia. Mas dá uma olhada. Joaquim tem torta de frango. Eita, Joaquim não gostou. Não concordou. Ah, Joaquim não é nada pessoal, não. E tem aqui, eu quero ver se é, pina colada, será o quê? Será que é? É uma torta francesa aqui, cujo nome não sei. Mas é francesa, é coisa chique. É coisa da França. Veio da França, lá do Bacacheri de novo, né, Laércio, bem? É isso aí mesmo. Nosso café está especial e o seu, como é que está? Nossa, está legal. Carlos, toma um café com a gente aqui, ó. Vou deixar a sua xícara poderosa aqui. E vai já aquecendo as cordas vocais, né, Carlos? É sempre legal. Olha só, Joaquim, é para você ficar com vontade aí em cima de tomar o nosso café. Legal, Carlos. Já que eu estou falando com você que é músico e canta muito bem, né? Mais ou menos. Não estou rasgando a seda, não? Olha, Carlos, o Festival Vem mostra agora os selecionados da região Nordeste. Olha, cara. Para a primeira fase, primeira etapa, primeira audição, que vai ser em Palmas, no Tocantins, dia 6 de agosto. Será que foram os classificados para a audição de Palmas? Vamos acompanhar? Vai lá. As audições de Palmas estão chegando. E você conhece agora quais são as vozes que representarão essa região maravilhosa do nosso Brasil? Veja só. Badinho Araújo. Cássia e Camila. Daniel Neves. D'Everson Reis. Edival Borges. Elson Moura. Elber Lima. Elton Galvão. Kelly Alves. Layane Lima. Lucas Augusto. Wandinho. O Ellington Teixeira. O Endel Santana. O William Pontes. Prepare-se, está de volta ao Festival Vem Voz, Evangelização e Música Olha que legal, gente Ué, o coração já vai aquecendo aí Com as eliminatórias chegando, com as eliminatórias não Com as audições, as classificatórias do pessoal Então anota aí, dia 6 de agosto É, audição lá, direto de Palmas, no Tocantins E eu já vou servir pra você, Carlos Aqui é o nosso... Achei que eu não ia oferecer hoje Fala sério, rapaz Um cafezinho com duas mãos, né? É, com duas mãos hoje Tira o seu garfo poderoso, hein, Carlos? A torta francesa e a torta de frango Pense o Joaquim Ah, Joaquim, problema seu Ah, Joaquim, não sei, não É um empadão Não sei se vai sobrar pro Joaquim hoje É um empadão de frango, Carlos E tá, olha, tá de comer rezando hoje Joaquim, se organize, né? Daqui a pouquinho damos um jeito É isso aí, minha gente Olha, meu povo Você que tá ligando sua TV agora Você já ligou? Você já telefonou pro atendimento ao associado? 41-322-16060 Então eu convido você pra fazer essa ligação agora Essa equipe aí São missionários São gente em como a gente Pessoas que atendem a sua ligação Encaminham o seu pedido de oração A sua prece O seu contato 41-322-16060 Sete e meia da manhã Aliás, vamos ver o horário já do atendimento? Olha gente, de segunda a sexta Esse povo bonito aí atende você De sete e meia da manhã Até as 21h50 Até 9h50 da noite Anota então pra você não perder os horários E nos finais de semana e feriado É de oito da manhã Até as oito e quarenta da noite Vinte e quarenta Repetindo Segunda a sexta Sete e meia Até as 21h50 Finais de semana e feriado Oito da manhã Até as oito e quarenta da noite É o atendimento ao associado Da obra evangelizar É preciso E hoje nós queremos mandar os parabéns Muito especial Pro nosso amigo Ciro Ridal Que fez aniversário ontem Joaquim, manda um parabéns aí pro Ciro É de idade nova Carlos, pelo menos um refrãozinho pro Ciro Ele merece Nosso diretor aqui Hoje tá de folga Não veio Porque tá comemorando o aniversário Parabéns Ciro Ridal Parabéns Ciro Um abração Manda pra ele, Carlos Vai lá Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Todos os aniversariados Todos os de hoje Vai lá Que a graça de Deus Você que celebra a vida E o Ciro Ridal E você também que tá de aniversário Recessão de Maria E as bênçãos de Deus Isso aí, Joaquim Parabéns, celebrando a vida Do Ciro Ridal E de todos os aniversariantes Desse dia muito especial Deus abençoe Gente, atenção Hoje é segunda-feira, seu Joaquim Hoje tem noite de louvor É, Joaquim O maior grupo de oração do Brasil Hoje, terceira semana Dessa série Muito bacana Teu Sangue Liberta O mês de julho Dedicado ao precioso sangue de Jesus Vamos ver como é que vai ser hoje Vai lá, roda o VT Já disse São Tomás de Aquino O terror do inferno É o sangue de Cristo E nesta segunda O maior grupo de oração Pela TV do Brasil Vai invocar esse preciosíssimo poder Na pregação de Ironis Puldaro Quando o sangue de Cristo Vem sobre a igreja Sobre o homem e a mulher de fé Não há mal Que possa resistir Entregue-se ao sangue Redentor de Jesus Com adoração do Padre João Luiz Lemos E louvor Da irmã Elisabeth Noemi E de Jaque Candiotto Noite de louvor Teu sangue liberta Venha ao auditório Ou acompanhe ao vivo Pela TV Evangelizar A partir das sete da noite Direto de Curitiba Em alta definição Para todo o Brasil Olha gente Vai ser um derrubamento De bênçãos Muito especial Vamos ver na tela O pessoal que vai estar com a gente Vamos Para você não esquecer O Ironis Puldaro Na pregação Sobre o sangue de Jesus O sangue que salva Que liberta Teu sangue liberta O nosso querido Padre João Luiz Lemos Na pregação também Na reflexão Na adoração Nos momentos Bonitos e intensos De oração Padre João Luiz E também vai estar A irmã Elisabeth Noemi E a cantora católica Jaque Candiotto Nossa querida Jaque Um beijo Jaque Um abraço Deus abençoe E a irmã Elisabeth Noemi também E você aí E você aqui também Venha participar com a gente Presencialmente Aqui no nosso auditório A noite de louvor É logo mais 19 horas Não perca aí Não deixe de De estar com a gente Acompanhando Você que está de longe De outras praças Vai acompanhar tudo Pela TV Evangelizar Bacana demais Nesse momento Vou até falar o horário Agora estamos ao vivo 6h58 Anota Joaquim Acerta os ponteiros aí 6h58 É Eu quero convidar você Que está com a TV ligada Você que está diante Do aplicativo Do celular No seu tablet No seu computador Não sei Você que nos acompanha Está colocando o seu pedido De oração Venha comigo agora Que vamos rezar pela paz Pedindo A intercessão De São Francisco de Assis Por você Que essa semana Seja uma semana Cheia de paz Repleta de paz Que você construa a paz Que você acolha a paz Que vem do céu Ninguém tem o direito De tirar a sua paz Deus não deu esse poder A ninguém A nenhuma realidade Ou situação De mexer com a sua paz Construa a paz Pela sua fé Reza comigo Senhor Fazei de mim Um instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Senhor Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Senhor Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Tristeza Sangrando tantos corações Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Senhor Que eu leve a luz Ó mestre Fazei que eu procure Mais consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é tanto Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Amém Espírito Espírito Vem Espírito Santo Vem Desce Como Fogo Vem aquecer Os corações Gelados Espírito Santo Vem Fogo Vem 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 Em Pentecostes Na minha casa Na minha família No meu trabalho Na minha história No meu coração Vem me trazer paz Espírito Santo Vem me trazer paz Espírito Espírito Vai rezando, vai clamando A unção do Espírito Santo pela paz Que desce como um fogo Vem como em pentecostes Enche-me de novo É minha gente, olha tem um momento que a gente gosta muito sempre aqui Que é quando a gente retrata as doações de alimento A paróquia do Divino Espírito Santo em Brasília recebeu 8 toneladas de alimento Amanhã é dia da caridade E a gente vai ver como foi essa doação fruto da live do Padre Reginaldo Manzotti Roda o VT A live solidária Compromisso de Amor feita pelo Padre Reginaldo Manzotti Arrecadou 110 toneladas de alimentos que estão sendo doados para quem precisa Paróquias e instituições que atendem nossos irmãos mais necessitados Em 11 estados brasileiros já receberam as cestas básicas A paróquia Divino Espírito Santo no bairro de Araponga, Brasília, no Distrito Federal Recebeu 8 toneladas Estamos aqui com o trabalho de descarregar toda a parte dos donativos Agradecer mesmo que Deus abençoe e que o Divino Espírito Santo continue impulsionando cada vez mais Essa obra evangelizadora que tem beneficiado muitas e muitas pessoas Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo É isso aí gente, é sempre muito especial A caridade, o amor nos leva à caridade A nossa fé nos leva a abrir o coração ao irmão Carlos Cruz, meu irmãozinho Vamos para o intervalo? Assustei você, Carlos Estava arrumando a pasta Estava preparando a canção porque nós vamos com música agora O Irapuru, né? Ah, essa é lindíssima Vamos oferecer para a Bruna A Bruna? A Bruna Alves Ah, tá aí Ela que gosta dessa música A Bruna é fã do Irapuru e fã do Carlos e fã do Bom Dia Evangelizar Para todos que gostam também, né? Bruna, o Irapuru, com imagens de onde? Cachoeiro, isso? Não, não, não Opa, opa, opa Imagens de Maringá, minha gente A lindíssima Maringá Olha as cerejeiras lá de Maringá A gente vai para o intervalo cantando essa E daqui a pouco a gente volta Canal 31.1 Abraço para o povo querido de Maringá 17 graus em Maringá Joaquim, dá bom dia para Maringá Olha o sol nascendo em Maringá Está ao vivo essa imagem O Irapuru, como é que é? O Irapuru, como é que é? De volta no segundo bloco do nosso Bom Dia Tinha uns galos e umas galinhas cantando por aqui no intervalo Joaquim, você também motivou a turma aí É, Joaquim, como é que está o povo aí? Acordando com o galo cantando Olha, lá no Mato Grosso eu acordava sempre com o galo cantando Cantava Na primeira noite eu acordei, sei lá, às duas, às três, às quatro E hora em hora o galo despertava e cantava bonito Eita, coisa boa É, Joaquim, no interior o povo acordando ao som do galo Dispensando o despertador e acordando com o galo Aqui também a gente tem o nosso galo, Joaquim Despertando você, não deixa de ser a voz de Deus Chamando você para a vida Renovar a sua vida Renovar-se na misericórdia, no amor, na graça de Deus Obrigado a você que está conosco em 2170 cidades Brasil afora Nesse dia, 18 de julho, dia de São Francisco Solano Dia do Trovador É o seu dia também De começar uma nova etapa na sua vida Segundo o Espírito Santo, clamando Vem Espírito Santo Deus abençoe Carlos, vamos voltar cantando? Vamos cantar? Bora lá, menino da gaita Essa, essa aí Você lembra dessa ou não? Ah, eu lembro Rapaz, é muito boa, né? Essa é lindíssima Solta a voz aí, imagens de Marabá no Pará Bom dia, Marabá Joaquim, dá bom dia para Marabá também Claro Olha que legal 22 graus em Marabá Olha que lindo, gente Menino da gaita Menino da gaita Vai cantando Que caminha sozinho Solta a voz Carlos, vai lá Ouça, lá vai ele a tocar Notas tristes no ar É assim que pede o amor Caminha só Ninguém sabe de onde vem Triste a tocar Pela rua sem ninguém Ouça sua linda canção Notas tristes no chão Notas tristes no chão Que caminha sozinho Ouça, lá vai ele a tocar Notas tristes no ar É assim que pede o amor Toca, toca Só pra mim Eita, moda boa Essa é daquelas antigas O Menino da gaita E as boas músicas Sempre aqui no Bom Dia Trazendo também a Palavra de Deus Deixe sua Bíblia aberta A minha já está aberta ali Mateus capítulo 12 Porque hoje Jesus vai Nos deixar um recado Muito especial Vai nos questionar A Palavra de Deus Sempre mexe com a gente Não busque Não busque os milagres de Deus Mas o Deus dos milagres Não busque os milagres Os sinais Mas um Deus Que é capaz de realizar Todos os milagres Sobretudo os milagres espirituais Na sua vida A sua salvação Não busque então Os milagres de Deus Embora a gente acredite Firmemente nos milagres Mas busque o Deus dos milagres Que legal Pensamento do dia Diretor Olha aí Enquanto a gente vai vendo Essa tela Enche a tela Com o pensamento do dia Nenhum obstáculo É grande demais Pois minha vontade De vencer é maior Nenhum obstáculo É grande demais Pois minha vontade De vencer É grande demais Sabe gente Que vontade A exemplo do amor É uma decisão É uma decisão Da gente Você decidiu Amar A vontade também Aquela vontadezinha Com V Minúsculo É aquela vontade Que a gente tem Claro A gente quer sombra É água fresca A gente não quer A lei do menor esforço Mas aquela vontade Com V Maiúsculo É a vontade de Deus É uma escolha nossa Então essa vontade De abraçar De unir a minha vontade Com a vontade de Deus É uma decisão também Nenhum obstáculo É grande demais Pois a minha vontade De vencer É sempre maior Que legal Dá um print aí Pra você Não esquecer Esse pensamento Que inspira o seu dia Deixa eu falar pra você Agora da Peregrina Brasil A Rota do Ex Do saída Dia 19 de setembro Olha só gente Venha junto com a TV Evangelizar E a Peregrina Brasil E o padre Cleodon Amaral E também com a Graciele Gonçalves Aqui da programação Da TV Evangelizar Conheça a Rota do Ex Do saída do povo hebreu Da escravidão do Egito Serão 21 dias De espiritualidade Imersão na Bíblia Visitando os vários lugares Maravilhosos Você vai conhecer o Egito As pirâmides de Gizé A Esfinge Olha que legal A igreja da Sagrada Família O Monte Sinai As passagens bíblicas Rumo à Jordânia Com a Peregrina Brasil Claro Na Jordânia Você vai conhecer As montanhas de Vadrum O deserto Onde foram feitas As filmagens De vários filmes bíblicos Você vai conhecer Petra A cidade esculpida Nas rochas Até chegar a Monte Nebo É esse monte Que você está vendo É Terá a mesma visão Que Moisés teve Da terra prometida Também visitará Gerache Uma das dez cidades Da Decápole Romana Ah é Essa é a igreja Da anunciação A Basílica de Nazaré O verbo de Deus Que fez carne aí E veio habitar No ventre puríssimo De Nossa Senhora Veio morar entre nós Esse é o Mar da Galileia Você está vendo Você vai navegar por ele Vai estar em Cafarnaum No Monte das Bem-Aventuranças Em Canadá da Galileia Jericó Mar Morto Jerusalém Belém O local onde nasceu Jesus Que legal O Santo Sepulcro Onde Jesus ressuscitou E depois o Monte das Oliveiras E o Cenáculo Aí já é Portugal Olha que legal Você vai estar em Lisboa Vários pontos turísticos E religiosos De Lisboa De Portugal Como um todo Até chegar em Fátima Fátima O lugar onde Nossa Senhora Apareceu os pastorinhos E vai visitar e rezar No Santuário De Nossa Senhora de Fátima Vai ser muito especial Gente Peregrinar Faz entender melhor As Sagradas Escrituras Peregrinar Também é evangelizar E evangelizar é preciso Peregrina Brasil E a TV evangelizar Realizar o seu sonho É a nossa missão Atenção Joaquim chama o povo Para a data de saída Para os contatos Da Peregrina Brasil Isso Joaquim Telefone WhatsApp De São Paulo 11 Atenção 2942 83 32 11 2942 83 32 Ou também pelo site Peregrina Brasil.com.br Data da saída 19 de setembro Não perde essa data Minha gente São 4 ou 5 viagens Numa só Essa viagem É muito especial 19 de setembro De 2022 A saída Dessa peregrinação Que vai marcar Com certeza A sua vida Que legal Gente Você se inspira Aqui no nosso Bom dia evangelizar Daqui a pouco Santa missa Hein gente Joaquim chama o povo Para a missa É aqui em cima Direto do santuário Nossa senhora de Guadalupe De Jesus da Santa Chagas Logo na sequência O meu amigo Ricardo Vilches Com o evangelizar em forma E é por isso Que eu quero chamar o Vilches Agora Vem cá Vilches Bom dia Bom dia padre francisco Vamos fazer uma Tudo bem Tudo bem com o senhor Graças a Deus Fazer um apontamento Assim nela Para saber os destaques Logo mais Do programa Com certeza Valeu gente Bom dia Para todo mundo Hoje nós vamos tratar De economia popular E nós vamos tratar De um fenômeno Novo Em função da alta Dos juros Que estão bem carinhos Aquele tipo de compra Que nós fazíamos No comércio Por exemplo Eletrodoméstico Fazer aquelas compras Parceladas em 15 12 vezes Esse tipo de oferta De produto De compra Ou seja Esse número de parcelas Vem diminuindo Porque está ficando caro Não está compensando Oferecer E nem comprar Esse tipo de modalidade Esse é um assunto Que nós vamos tratar Com a economia popular Hoje no Evangelizar em Forma E é claro Nós vamos falar do Vem Que é o festival De música católica Aqui da TV Evangelizar Maravilhoso Agora já conhecemos As músicas Não é verdade Aquelas selecionadas Não é isso Sim E agosto Vai ter a primeira apresentação Mas o que nós vamos fazer hoje É apresentar exatamente Aquelas 45 canções Que já vão passar De fase Olha que legal E você de casa Que vai acabar escolhendo No primeiro dia 8 de agosto 6 de agosto 6 de agosto Aqui em Palmas Logo ali Vai ter a primeira apresentação Daí as pessoas vão participar A gente já está empolgado com o Vem É Maravilhoso O senhor chegou a acompanhar Os bastidores Ano passado eu acompanhei aqui Acolhi o pessoal A gente fez oração Fez a adoração Foi muito bonito Os bastidores do Vem Eu estava presente aqui Esse ano vai ser diferente Graças a Deus A pandemia deu uma arrefecida Então as pessoas vão participar mais Que legal Tanto é que vão acontecer Em várias cidades Isso vai ser diferente Isso vai ser bacana Padre Francisco Valeu Valeu Obrigado Oito e vinte Então Tá bom Legal demais Obrigado Viu X Você já sabe Oito e vinte O Viu X Chega sempre trazendo As informações Para a sua manhã Sempre nas manhãs aqui Da TV Evangelizar E agora Carlos O momento que a gente Não passa sem ele O momento da Palavra de Deus Vamos a abertura ao coração Você pega sua Bíblia Evangelho de Mateus Capítulo 12 Vamos cantando Acolhendo a Palavra de Deus Vai lá Espírito Espírito Vem Espírito Santo Ficundar esta Palavra agora Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito Espírito Mateus Capítulo 12 Versículos 38 Seguintes A gente vai ler Quem sabe Até o 42 Não sei Vamos lendo Vamos ouvindo a Palavra O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Alguns escribas E fariseus Tomaram a Palavra Mestre Queremos ver-te Fazer um milagre E respondeu Jesus Esta geração Adúltera e perversa Pede um sinal Mas não lhe será dado Outro sinal A não ser aquele Do profeta Jonas Pede um sinal Nós vivemos procurando Sinais Vivemos procurando milagres E a gente precisa bater E vós será aberto Procurar e achareis Batei e vós será aberto Milagres acontecem Eles continuam acontecendo E eu crio firmemente em milagres Mas Jesus diz Esta geração perversa Adúltera Se concentra nos sinais Nos milagres E esquece de buscar O Deus nos milagres Do mesmo modo Como Jonas Esteve três dias E três noites No ventre do peixe Assim o filho do homem Ficará três dias E três noites No seio Da terra Olha só Jonas Foi engolido por aquele peixe O livro de Jonas Está na Bíblia O Antigo Testamento E Jesus fala Do sinal de Jonas No dia do juízo Os ninivitas Se levantarão Contra esta geração Porque fizeram penitência Quando ouviram A voz de Jonas E ora Aqui está quem Maior do que Jonas Palavra da salvação Glória a vós Senhor Obrigado Senhor Por esta palavra Que nos fala do sinal Mas do grande sinal Que é a palavra de Deus O sinal O grande sinal Gente Não são os milagres Exteriores Milagres estrondosos Não O grande sinal É a fé E Jonas Lá em Nínive Você conhece a história Jonas não tinha Nenhuma prova Do que ele falava Deus o mandou Anunciar Aos ninivitas Que eles deveriam Se converter E Jonas No primeiro momento Foi embora Deus mandou ele lá Para Nínive Ele foi para o outro lado Ele não queria nem saber De anunciar a conversão Aos ninivitas Aquele povo infiel Tem mais é que morrer Talvez tivesse isso Na cabeça dele Mas aí foi engolido Pelo peixe Etc E tal A gente conhece a história E foi devolvido Lá em Nínive E por três dias Ele anunciou Se vocês não se converterem Nínive será destruída Em três dias E alguém poderia dizer Mas quem é esse maluco Que está falando Essas coisas Essas loucuras Imagine vocês Aqui em Curitiba Ou aí em Fortaleza Em Recife Belo Horizonte Não sei Campo Grande Cuiabá Se alguém saísse Nas vossas praças Dizendo Olha Ainda três dias E Cuiabá Será destruída Convertam-se Ainda três dias E Fortaleza Será destruída Se vocês não se converterem Talvez a gente olhasse E dissesse Mas quem é esse maluco aí Que está falando Essas loucuras todas Porque ele não tem Nenhuma prova Do que está falando Nenhuma comprovação Mas os ninivitas Não pediram Nenhum sinal Para Jonas Eles ouviram A palavra de Jonas E se converteram Desde o rei Até Os últimos Até os serviçais Todos fizeram penitência Se vestiram De saco De roupas Grossas Deitaram-se Sobre cinzas Colocaram cinza na cabeça Como sinal de conversão E Deus não destruiu Nínive Porque eles acolheram A palavra de Jonas E eu e você Como é que nós acolhemos Aquela palavra ali Minha gente Aquela palavra Que é o evangelho Aquela palavra Que é a bíblia O livro santo de Deus É com fé É com confiança Não é com medo Os ninivitas talvez Não se converteram por medo Mas por temor a Deus E não é com medo Que a gente acolhe A palavra de Deus Mas é com temor Reverencial Uma palavra que salva O grande sinal O grande milagre Não são os milagres Exteriores Eles são importantes Mas o grande milagre É a fé que nos leva A acolher a palavra A acolher o mandamento De Deus A pautar a nossa vida Segundo aquela palavra Então vem Espírito Santo Para que possamos acolher A palavra de Deus Aclamando o Espírito Santo Espírito Santo Nos dê obediência A essa palavra Acolhida a palavra Que salva E desce como fogo Vem como em Pentecostes Espírito Santo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Obrigado Espírito Santo Por acolher uma palavra Mesmo sem provas Sem provas exteriores Sem sinais exteriores Mas a nossa fé É o grande sinal A nossa obediência A palavra Deus seja louvado Deixa eu falar agora Para você gente Da campanha Da Santa Chagas O mês de julho Nós estamos na quarta etapa Da campanha da Santa Chagas Com o objetivo Claro de ampliar O sinal da TV Evangelizar E quem faz o convite Agora para a gente É a Gabi Esteves Vai lá Gabi Anexo ao Santuário Nossa Senhora de Guadalupe E de Jesus das Santas Chagas Futuramente queremos construir Um projeto muito lindo E especial para a fé católica Estamos falando do Centro de Acolhimento Ao Fiel e Peregrino Um dos objetivos Da campanha Jesus das Santas Chagas 2022 Este será um espaço Dedicado a receber Os fiéis e peregrinos Que viajam até Curitiba Vindo de diversas partes Do Brasil e do mundo Neste prédio Estão previstos Sala de ex-voto Museu católico Espaços de catequese Batistério E muito mais Mas para dar O primeiro passo Na construção desse sonho Precisamos da sua ajuda Faça uma doação Extra de qualquer valor Neste mês de julho Quarta etapa Da campanha Jesus das Santas Chagas 2022 Obrigado a Gabi Pelo convite Aí gente Você viu que riqueza Esse projeto Tudo que vai ter No centro de acolhimento Ao Fiel e Peregrino Maravilhoso Anexo aqui A obra evangelizar É preciso Ampliação do sinal Da TV evangelizar Para que chegue Em tantos lugares Olha gente que viaja por aí Brasil afora A gente vê o povo Buscando e cobrando Padre Quando é que a TV evangelizar Vai chegar aqui Na minha cidade Quando é que a TV evangelizar Vai chegar aqui Onde eu moro Pois é Pois é Pois é Está aí a campanha Da Santa Chagas A ampliação do sinal Da TV evangelizar A construção do centro De acolhimento Ao Fiel e Peregrino É a sua hora De participar Virtude da humildade Você vai rezando Com o cordão da humildade Porque olha gente O humilde tem tudo Diante de Deus O arrogante O orgulhoso Não Aquele com o narigão Empinado Não tem nada Diante de Deus Aquele do tupete Lá em cima Não tem nada Diante de Deus Mas o humilde Tem tudo O humilde Sabe que tudo Que ele tem Veio de Deus E por que não Então retribuir Um pouquinho Um pouquinho De tanto Que Deus nos dá É a campanha Da Santa Chagas 2022 Participe Não deixe Depois de bater no peito E dizer Eu ajudei Quando você vier a Curitiba Vê o centro de acolhimento Quando você vier a TV Evangelizar crescendo E espalhando-se Pelo Brasil todo Você vai dizer Eu ajudei A esta obra Eu ajudei A ampliação Desse sinal Campanha da Santa Chagas 2022 Joaquim Joaquim Tem um povo lindo Com a gente Joaquim Aqui no Facebook Joaquim Quem está com a gente Maria João Padre Francisco Peço a sua bênção Para minha família Familiares Para os meus filhos Neta Marido Irmãos Cunhados Sobrinhos Afiliados Pela minha avó Sogro Sogra Por minha saúde União Paz Amor Pela minha avó Mãe Peço proteção Livramento Diários Jesus da Santa Chagas Derrame uma gota Do seu sangue Precioso Sobre todos nós Amém minha irmã Está espelhado aí Você está vendo Quanta gente Wilson Hergesel Bom dia padre A sua bênção Uma santa e abençoada Semana para todos Hoje peço oração especial Opa pulou aqui o comentário Pronto Pedindo oração Para a gente E para você também Que está aí intercedendo A Luzia Soares Obrigadas Obrigado senhor Por mais uma semana Por mais uma manhã Maravilhosa Com o padre Opa com o padre Francisco Com o Carlos Com o Carlos Dando bom dia para a gente Carlos está vendo Opa bom dia Que legal Deus abençoe o povo querido Que sempre reza com a gente A Maria Goretti também Sua bênção O padre Francisco Claudemir Aparecido A Solange Está acompanhando a gente William Linhares A Marilene Zorek E todo o povo Que acompanha a gente Deus abençoe Gente eu quero fazer Fazer uma chamada Não perca o programa De amanhã Meu povo Amanhã é dia da caridade Amanhã a gente vai falar Porque a caridade É um dos pilares Da obra evangelizária Preciso E a gente vai trazer Uma reflexão muito legal Do Dom Peruso E palavras que vai Distinguir o que é caridade O que é o amor E a caridade Claro que é a mesma origem A mesma essência Mas as distorções Que essas palavras As duas Vêm sofrendo Aí E a gente vai refletir E debruçar Sobre esse tema Muito especial A caridade O dia da caridade Abra o seu coração A caridade E amanhã O dia da caridade É a terça Da Santa Chagas Mas hoje é segunda Do Espírito Santo E agora eu quero Convidar você Para vir aqui comigo Vem aqui Com a cruz Com Jesus Da Santa Chagas Com o seu copo De água também Pegue o seu copo De água agora Eu quero clamar A bênção Na sua vida A bênção Na sua história A bênção No seu coração A bênção Para a sua casa E quero avisar Também gente Que nós vamos ter Um encontro Com o padre Reginaldo Manzotti Com as líderes E os líderes Mensageiros Vai ser muito especial Já estamos rezando Por esse encontro Vai ser no dia 19 de julho Dia 19 de julho Às 7 da noite Você que é líder Mensageiro Líder mensageira Você vai no site Evangelizarepreciso.com.br E clique lá No banner Você vai saber Como participar Vai ser muito especial Esse encontro Online Exclusivamente online É uma coisa Muito reservada Um encontro reservado Com o padre Reginaldo Manzotti Os líderes E as líderes Mensageiras Então vai lá Evangelizarepreciso.com.br Clique no banner Para você participar Desse encontro Online Os líderes E as líderes Mensageiras Com o padre Reginaldo Manzotti E agora então Para os líderes Para as líderes Para você A bênção No seu dia A bênção Da sua vida A bênção Para a sua história O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Desce e permaneça Sobre a nossa água Sobre a sua água Sobre a sua vida O seu lar A sua história A sua semana Que está começando O seu dia A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém Ah, beba a sua água Sinal de bênção De Deus Joaquim chama o povo Para a missa Porque agora Vai começar a Santa Missa Agora Joaquim Direto aqui do Santuário Deus abençoe você Que esteve com a gente Está aí as imagens Você já vai sendo abençoado Hoje Quem vai estar celebrando? Ah, surpresa Carlos, obrigado Deus abençoe Vamos cantar, Carlos Está terminando? Bom dia, meu povo Deus abençoe O povo que esteve com a gente Fique com Deus E até amanhã Se Deus quiser Eu venho vindo De uma delícia distante Imagens de Cabo Frio Bom dia, Cabo Frio Bom dia, Rio de Janeiro Bom dia, meu Brasil Até amanhã, minha gente Que nasceu na terra A gente espera por você Até mais O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem no passo Ele vem no passo